E o rebote mais uma vez da Turquia. Aí o chute na direção da área, chegada e marca a pênalti. Marca a pênalti o árbitro inglês na disputa de bola do Aziz. O cartão amarelo para o Novak. Irã correu para a bola, pé direito. Gol da Turquia. Irã, cobrando o pênalti. E a vibração e toda a comemoração turca em Praga. A Turquia nessa briga direta pela terceira colocação com a Holanda. Bateu bem firme no canto esquerdo do Vasslik. Usa toda a habilidade e toda a experiência, prende a jogada pelo lado esquerdo. Fez a finta. Olha o passe do Arda, tem a chance do segundo. Gol da Turquia. Salha no globo. Numa assistência fantástica de Arda Turan. A habilidade, a experiência, apareceu o craque. Limpou a jogada. Foi carregando com velocidade. Controlada. O Arda Turan esperou a aproximação, saiu da primeira marcação, deram espaço, levantou a cabeça. E que assistência para o Salhanoglu. E aí bateu o cruzado. André Lofredo. A gente falava no primeiro tempo que o Arda Turan não estava aparecendo muito no jogo. Mas isso é o craque, né? Parece na hora decisiva. Que jogada, que jogada de camisa 10 mesmo.